Boa juventude, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de modo carreira, desta vez estamos aqui para terminar oficialmente a segunda época, conseguimos a vitória do campeonato, terminámos em primeiro lugar e fizemos história. Hoje vamos defrontar o Sporting de Braga para a Taça Portuguesa, ok? Estamos na final, vamos jogar contra o Braga, vai ser um jogo difícil, mas nós queremos a dobradinha, não é verdade? Portanto, nós vamos entrar com tudo e talvez seja o último jogo que eu faça pelo Vitória de Guimarães, depois de ter conseguido esta vitória do campeonato. Na primeira época penso que tenhamos ficado em terceiro, já ficámos em terceiro e fomos até aos oitavos de final na Liga Europa. Então, para jogarmos contra o Braga, este vai ser o nosso onze, ou seja, La Fonte na baliza, Diligti, Presnel, Kimbembe a centrais. Na lateral esquerda vamos já com Nabyulin, na lateral direita com Gaspar, no meio-campo temos Fosso, Mensa, Ruben Neves e Luis Cook e depois na frente vamos jogar com Vargas na esquerda, Paulsen na ponta de lança e Zecnini na direita. No banco vamos levar ainda Emmermor, Galdames que já recuperou, Rotario, Omur, este aqui que é o Bauer, um lateral, eu não sei se tem aqui o outro lateral, quem é que estava lesionado? Ah é o Passlac, ainda está lesionado, ok. Depois vamos também levar o Pedro Henrique, aqui o nosso grande capitão, que agora está no banco e o guarda-rede suplente, o Sevilla, ok. Está tudo pronto e vamos lá então defrontar o Braga para a final da taça. E cá estamos nós pessoal, no estádio de Elas Artes, para jogar contra o Braga. Tiagão, está aqui um estádio bem composto, muito bonito, taça portuguesa, vimos ali a taça. Olha só, aqui está as tabelas dos jogos. Foi 1 a 0, mas podia ter sido muito mais Tiagão. O time está bem e pode pensar em outra vitória hoje. E aí Caio Alba, dá para arriscar um call pitch antes da bola rolar? Empate. Empate. Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. É um jogo com cara de empate. Aqui está os nossos grandes jogadores, campeões nacionais. Olhem só a diferença do Poulsen para o Vargas. Poulsen, grande besta. Aqui está a taça, bonita. Ali estamos nós, ali ao fundo, treinador. Zeque Nini, Ruba Neves, Vargas, Poulsen. Ali Pedro Tiba, capitão de equipa do Braga. O Braga que foi a nossa equipa do FIFA 16 no modo carreira. Foi muito fixe também ter jogado com o Braga e depois passámos para o Dortmund. Ali Bataglia que já nos marcou um gol nesta época. Cá estamos nós, nervosos. Ali de Javan. O Braga também tem uma grande equipa, vamos ter que ter muito cuidado. Fulben Ferreira. Ok. Pessoal, está tudo pronto? Aqui estamos nós. Equipa fantástica. Imagem brutal. Imagem brutalíssima. É uma final e só isso, só isso já diz tudo, não é? Ok, os jogadores estão a ir para as suas posições. O árbitro olha para o Roja. Nazário das Marinas, é o árbitro. Ok, a bola vai seguir para o Braga. O árbitro apita, a bola é do Braga e rola a bola nesta final. Está todo mundo animado, estou animado, claro que está animado. Cabe o Martins para bater o livro. Cuidado. Está a bola já batida no ar. Ui! Vai ano! O cabeceiro para fora não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida, não é? Bem jogado. Bora Ruba Neves. Pode sair aqui o grande contra-ataque. Vamos Vargas. Na velocidade. Mais uma. Tira o cruzamento. Ai, para fora. O jogo está muito calmo, está muito disputado no meio-campo, pessoal. Por isso é que ainda não houve grandes oportunidades. Olha, Fábio Martins, sai cruzamento. Olha, não, não, não faças isso assim, caraças. Bataglia a mandar por cima. Oh, meu Deus. Aquele passe do Prez não. Porra. Subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. Ruba Neves, boa. Boa. Ruba Neves. Sai remato. Por cima. Estamos nos 45 minutos. O pessoal, ainda não houve assim grandes oportunidades. Está um jogo muito disputado no meio-campo. E por isso, pronto, não sei. O Braga está a jogar muito calmo. A jogar muito atrás. Vamos lá ver que é que... Se fomos fazer alguma alteração ou não no intervalo. Devia, se calhar, mudar alguma coisa no meio-campo. Se calhar, vou fazer entrar o Galdámez. Que já está bom. E o Galdámez é... Olha! Olha! Seaclini, remata! Marafona! Vai terminar, então, agora a primeira parte. Zero a zero no marcador. E é isso mesmo que vamos fazer. Vamos fazer entrar o Galdámez. O Galdámez. Ok, onde é que ele está? Quem é que nós vamos tirar? Talvez aqui o Lewis Cook. E fazer entrar o Galdámez. Vai ser só esta a alteração agora ao intervalo. Ok? Vamos lá então para a segunda parte. A bola agora segue para nós. Barba e tapita. E rola a bola! Contra-ataque. Vamos! Vamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Vamos! Alguém que entre? Caraças! Isso! Ruba-neves! Ruba-neves! Bem metido! Para Poulsen! Penalti! Não há nada! Ele chegou bem na bola! E não há nada! Caraças! Pão! Bom tapete de canto! Vamos lá! Olha a batida! De cabeça! Ah! Marafona! Está de Baiano! Ui! Grande passe! Grande passe! Arrematos! Torquinovic! Olha como é que ele se chama! As malhas! Grande perigo agora! Se calhar a jogada com mais perigo até agora! Ah! Mas foi muito longe ainda! Mas foi perigosa! Paciência para tocar a bala no ataque! Bem jogado! Zeclini! Faz o passe! Poulsen! Remata! Marafona! Marafona! A tirar o pão da boca! Fábio Martins! Bom corte! Tira! Boa! 85 minutos! Agora está todo mundo indo para frente! Thiago! Vai ser um bom bateu! Cartão amarelo! Cartão amarelo para Juan Romain! Pessoal! Nós estamos nos 85 minutos! Eu não fiz mais nenhuma alteração sem ser aquela primeira ao intervalo! Mesmo por causa disto! Eu não sei se nós vamos a prolongamento ou não! Mas eu decidi poupar alguns jogadores mais para esta parte final! Ok? Se não me engano o Braga também só fez uma substituição e foi por lesão! Nós vamos mexer agora! Vamos tentar marcar antes do final do jogo! Vai ser difícil porque estamos nos 85! Mas vamos tentar no mínimo! Portanto eu vou fazer entrar aqui o Emmermor! E vamos tentar marcar um golo em velocidade em contra-ataque! Vou guardar a última alteração para caso nós irmos a prolongamento! Vamos lá! Tira! Olha! Olha o contra-ataque! Olha este contra-ataque! Já tem gente ali no lateral esperando uma substituição, Caio! Ele está só esperando o jogo para ele! Ai vai Pulsan! Ai caraças! Fogo! Passe mal feito a bola tem um novo dono! Tiba! Para aí Esnel! Bem jogadinho! Puta-se tão! Bem! 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 Galdames! Boa! Foda-se! Oh mince! Caraças! Isto nem parece teu! Olha! Cuidado! Sakonovic! Não deixa! Boa! Tira! Perdeu a posse de bola! Vamos lá! Ai Pulsan! Calma! Boa! Calma! Zack Nini! Oh meu Deus! Já falhou o passo! Terminou! Pessoal! As 90 minutos! Zero a zero! Vamos para a prorrogação! Prolongamento! E tem que ser agora! Tem que ser agora! Vamos lá então fazer aqui a última alteração! Talvez mexer no meio campo e fazer entrar ali o Almur! Não vejo assim mais nada! Portanto! Vamos fazer isso! Vamos tirar! O Ruben Neves! Vai ser assim! Ora lá! Prolongamento! Eu não posso ir a penaltis! Porque eu não sei bem marcar penaltis! Ok! Rapita! A bola agora é do Braga e rola a bola! Vamos lá! Oh Almur! Bem visto! Bem levantado para Zack Nini! Zack Nini não pode se... Abriu! Vargas! Remata! Marafona! Caraças! Vamos lá! Oh Almur! Ai caraças! O homem caiu! Levantou-se e ainda tentou marcar! Então! Está a fazer tempo? Bacanovic! Barazic! Boa troca de passos! Olha olha olha! Como é que vai falhar isto? Joga atrás e tira daqui! Olha olha! Falhou! Abriu! 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 Ai caraças! Nossa senhora pá! Tantos contra-ataques perdidos! Falta aonde será o árbitro? Foi limpo! Foi limpo! Foi limpo caraças! Cuidado! Boa delete! Bão jogado! Bão jogado! Fora o jogo! Fora o jogo! Fora o jogo! E a bola sobrou fácil para o goleiro! Bora! Bora Nabiulin! Oh Almur! Ei! Que é isso? Sorabi! Estão sim! Oh rapá! O Braga está com mais posse de bola! Nós temos mais rematos! Vamos lá caraças! Eu não posso ir a penaltis! E lá vamos nós para o segundo tempo da prorrogação! São 15 minutos decisivos agora Thiago! Vamos! Foda-se! Olha! Este passe! Oh meu Deus! É tua! Vamos! Olha! Já fiz merda! Calma! Ele foi perfeito nesse lance! Boa! O quarto árbitro indica 2 minutos de péssimo! O quarto árbitro indica 2 minutos de péssimo! O quarto árbitro indica 2 minutos de péssimo! Para! Para! Para o muro! Passa! Fogo! Não acredito! Fogo! E terminou a partida total 0 a 0! Não conseguimos aproveitar as oportunidades que nós conseguimos criar! E então vamos a penaltis! E eu não sei marcar penaltis! Ok? Estamos feitos ao bife! Não sei como é que isto vai ser! Portanto! Whatever! Vamos lá! Tentar vencer esta taça! Lá à fonte na baliza! Seguríssimo! Vamos! Mandar-nos para a esquerda! E a bala vai à direita! Vamos lá! Vai bater? Boa! Boa Vargas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos para a direita agora! Costa! Está defendida! Simples! Simples! Nem é preciso mandar! Vamos lá! Vamos agora a Galdames! Vamos mandar para o mesmo sítio aqui só sem bater para a direita! E está feito! Galdames! Agora! Outra vez! Outra vez! Fábio Martins! Fábio Martins corre! Vai bater! E defende! Lá à fonte! Caraças! Com as canelas! Vamos agora a mandar para a direita! Isto é arriscado! Mas whatever! Está feito! Ora caraças! Estamos em vantagem pessoal! Dois golos! Quem é que vai bater agora? Não consigo perceber o nome dele! Vamos a mandar para a esquerda! E aí o Braga marca! Alberto Martini! Vamos lá então! Agora é Zecnini! Zecnini não pode falhar! Está feito! Ai! Zecnini! Como! Zecnini pá! Vamos lá! Calma! Tiba! Tiba! Tiba a bater! Vamos para a esquerda agora! Desta vez! Esquerda! Ai! Tiba a marcar! Bem marcado Tiba! E agora! Tem que ser! Fozumensa! Não vai falhar! Vamos lá! Vai mandar para a direita outra vez! Pateu está feito! A taça é nossa! Dobradinha! Fozumensa! Conseguimos! Conseguimos pessoal! Grande penalti! Muito bem batido! Conseguimos pessoal! Vamos ver a festa! Focado no objetivo final! O treinador fez um ótimo trabalho! Olha! Troféu está em ótimas mãos! E agora chegou a hora de receber a taça! Os jogadores vão andando ali em direção ao pódio! Tratamento de título grande! Grande época! Grande época! Muitas câmeras aí na nossa frente! Mas você vê a taça por ali! Os jogadores! Vão ficando ali em volta! Pegam na taça! Olham para ela! Sempre bom! Colocar uma conquista! Dependentemente do tamanho! Da alegria para a torcida! E os jogadores ali! Se abraçam! Ficam em torno! Do troféu! Para bater uma foto! Para colocar essa foto na história do time! A torcida ficou também para ver esse grande momento! Aí estão os campeões! Boa taça! E agora os jogadores vão caminhando até a torcida! Vão levar a taça até o torcedor! A torcida não saiu do estádio! Está todo mundo por ali esperando para tirar uma foto! Para celebrar junto com os jogadores! Que imagem bonita! Dos jogadores da torcida! Juntos! Celebrando essa conquista! É do Bradinho! É nossa! Bem depois de tanta bagunça! Chegou a hora de posar para a foto! Que vai sair em todos os sites! Nos jornais de amanhã! Rapaziada! Fica parada aí! Senão a foto não vai ficar boa! Aí ó! Posando para a foto! Agora sim! Muito bom! Muito bom pessoal! Grande época! Conseguimos fazer aqui uma excelente época! Tirando a parte da Liga Europa que eu queria ter conseguido! Se calhar até às meias ou aos quartos! Ficámos pelos oitavos! Mas foi muito bom! Foi mesmo muito bom! Tivemos 7 remates! 5 à baliza! O Braga fez 3 remates! 0 à baliza! 59% de posse de bola para eles! 41% para nós! Vamos ali! Termina assim mais uma época aqui no nosso modo de carreira com o Vitória Guimarães na segunda temporada! E aqui recebemos um e-mail a dizer Liga Nós! Prémio de treinador recebido! Parabéns senhor Reis! Temos o prazer de o informar que devido ao seu brilhante desempenho ao serviço do Vitória Guimarães venceu o prémio treinador da época! Parabéns! Foi inteiramente merecido! Cumprimentos! Rebeca Pompei! Assessora de imprensa da Liga Nós! Ok! Muito bem! Muito bem! Eu agora queria voltar atrás para ver as cenas dos jogadores! E acho que já não vai dar! Que bosta! Só se der para ver a seguir! Mas a gente já lá vamos! A gente já lá vamos! Ok! Vamos aqui ver só... Isto aqui é o quê? Os resultados! Eu não quero ver os resultados! Tabelas, marcadores e resultados! Ok! Marcadores! Os melhores marcadores da Liga! da Liga Nós! Foi o Murilho! Com 15 golos! Murilho do Tom Mandela! O gajo é muito rápido! Eu sei quem é! Depois foi o Castagnos! Só mesmo no FIFA! Não me levei a mal, Sportingistas! Castagnos a marcar 13 golos! Depois o Mitrolu a marcar 12! O Jonas 10! O Delval do Rioave 10 também! E o Paulson ficou ali com 10! Em sexto lugar também! Sexto ou quarto! Estão os três com 10! Portanto! Ya! Depois temos o Suque com 9! O Medeiros! O Yuri Medeiros do Sporting também com 9! O Ruca do Vitória do Setúbal com 9! O Carvalho do Marítimo com 8! O Dramé do Moreirense! O Santos! Boa Vista! O Breno Ruiz! Ou então é o Alan Ruiz! Não sei! Do Sporting! O André Claro do Vitória do Setúbal com 8! E o Bessa do Marítimo! Ok! Assistências! O Rei das Assistências foi o Oliveira do Estoril! O Jonas do Benfica teve uma a menos! 6! O Braga do Chaves! Ok! O Castagnos ainda fez... Foi o melhor marcador! Ou o segundo melhor marcador! Ainda fez 5 assistências! Ok! Temos ali alguém! Temos o Zecnini com 5! E o Rashford também com 5 assistências! Sem sofrer golos! Lafonte! 18 jogos sem sofrer golos! E depois o Ederson com 16! E o Patricio com 12! Meu Deus! Lafonte com 18 jogos sem sofrer golos! Muito bem! Temos aqui cartões amarelos! Cartões vermelhos! Nada de especial! E já está! Ok! Vamos então dar por concluída esta segunda época! Ok! Infelizmente eu avancei demais e esqueci de mostrar-vos qual é que tinham sido as evoluções dos jogadores na época anterior! De qualquer forma vou-vos mostrar como é que eles estão neste momento! Temos o Lafonte com 81 de overall! A valer 18 milhões! Brutal! Está ali em cima! Está uma promessa entusiasmante! Depois temos aqui o Bruno Gaspar com 77! Aqui o Presnel Kimbembe que chegou a meio da época com 22 anos e 76 de overall! Temos o Dilicte com 18 anos e 76 de overall! Este gajo promete! E é um grande defesa central! Eu sinto-me bem a jogar com ele! Depois temos aqui o Nabyulin! 77 de overall! 23 anos! 8 milhões! Lewis Cook também chegou a meio da época com 76 de overall! 21 anos! Fosso Mensa com 78 de overall! 20 anos! E a valer 11 milhões! Ruben Neves! Acho que está de empréstimo! O Ruben Neves acho que está de empréstimo! Está com 79 de overall! 21 anos! 12 milhões! O Zecnini! A valer 9,5 milhões! Com 77 de overall! E 20 anos! Depois temos aqui o Bolson! Com 79! 24 anos! E 13 milhões! Vargas! 77 também! 20 anos! E 11 milhões! Rotário! 73 de overall! 22 anos! 4,3 milhões! O Pedro Rico! Continua em 75! Com 25 anos de idade! Esta aqui era da formação! Temos aqui o Almuro! Com 74 de overall! 19 anos! Também não vale assim muito! Emmer Mor! 74 de overall! 20 anos! 5,5 milhões! Nada mal! Civiler! 70 de overall! 18 anos! Este aqui tem muito potencial também! Mas lá a fonte está-lhe a tapar! Está-lhe mesmo a tapar! Mas este Civiler é um bom guarda-redes para evoluir! Depois temos aqui o Pablo Galdames! Com 76 de overall! 21 anos! 9 milhões! Depois! Quem é que temos mais por aqui? Isto é tudo da formação! E acho que está tudo! Temos o Francis! Que mal jogou esta época! 64 de overall! 28 anos! Marcos Rashford! Está empréstimo! 81 de overall! 20 anos de idade! 24,5 milhões! Ráshan Fernandes! Com 74 de overall! 19 anos! E 4 milhões! Passelac! 73! 20 anos de idade! Ele não parece nada um 73! É muito processo! É um grande jogador a atacar! Defende bem! Gosto muito do Passelac também! Moreno! 36 anos de idade! O velhote! Entre aspas! Do Guimarães! Com 64 de overall! A valer 70 mil euros! Rui Areias! Com 24 anos de idade! 68 de overall! Temos aqui o Giorgémio! Também mal joga! Coitado! Está muito triste! 68 anos de idade! 68 anos de idade! 68 pontos de overall! 22 anos de idade! E Stepinac! E acho que está tudo! Temos o João Vigário! O que está de empréstimo! Acho eu! O Gint! E é tudo! Vamos à luz! Espero que vocês tenham gostado deste episódio! Foi fantástico! Conseguimos ganhar a taça! E passámos já para a época seguinte! Ainda não começou nada! Estamos aqui na época de transferências! Diga-me aí nos comentários! Quem é que vocês trocavam? E por quem é que vocês trocavam? Mas claro! Tenham em conta o dinheiro que há! E já vos vou mostrar! Temos aqui esta equipa! Vocês sabem qual é a equipa que eu costumo jogar! Qual é o jogador que vocês mais gostaram de ver esta época? E qual é o jogador que vocês menos gostaram de ver esta época a jogar? Digam aí nos comentários! Não se vão embora sem dizer isso! Se inscrevam já! Nem comentam aí em pausa! Que eu quero mesmo saber! Atenção! E agora! Ah! O que é que eu ia mostrar? O dinheiro! O dinheiro que nós temos! Temos o quê? Onde é que se vê? Transferências? Não! Sim! Podemos ir por exemplo aqui! Como se fôssemos fazer aqui! Faz conta que vamos comprar o Murilho do Tondela! Que pelo menos foi o melhor marcador! Faz conta que o Guimarães estava interessado nisso! Vamos por aqui abordar para comprar e vamos ver onde é que temos! Oito milhões! Parece que temos oito milhões para transferências! Até curti experimentar este Murilho! Ainda vou fazer aqui uma proposta só para ver se eles dão! 3 milhões! Ele é quê? Ele é extremo esquerdo! 3 milhões! Por que não? Vamos experimentar! A ver o que é que o Tondela diz! Vamos tentar assim! 2.600 milhões! Mais um jogador! Mais o Areias! A ver se eles aceitam! Por que não? Ok! Deixa-me só ver aqui outra coisa! Escritório, transferências, rede global... Escritório, carreira... Onde é que se vê? Finanças! Ok! Está ali! Ah! Mas temos isto de bué! Não! Mas também não dava muito mais! Opa! No máximo até 10, pessoal! Vá! 9! No máximo até 9 milhões! O que é que vocês trocavam aqui? Digam-me aí nos comentários! Para nós sabermos! Bem! De resto! Acho que não tenho aqui ainda empregos! Não! De momento não existem empregos! Portanto, acho que vamos mesmo ter que começar a época no Guimarães! E depois logo se vê! Vou avançar então só aqui um bocadinho! E ver o que é que dizem! Ok! Avançar para convites! Vamos escolher então aqui o torneio para a época! Claro que vamos escolher o que der mais dinheiro! Vamos tentar este! Que tem ali o Spartak Moscovo! O West Bromwich Albion! Tem equipas da EFL! Da 2ª Liga Inglesa! Estou a ver ali! Aqueles dois debaixo do meio também são da 2ª Liga Inglesa! Pelo menos! Vamos escolher este! Ok! E vamos ter já um jogo! Escritório! Taça Internacional Europeia! Vem de uma época extremamente desgastante e exigente! Portanto, não queremos deixar de mostrar o nosso apreço de ter aceitado o convite! Ah ok! Ok! Empréstimo de jogador chegou ao fim! Ruben Neves chegou ao fim! Ele foi enviado de volta para o Porto! Pronto! Ficámos sem Ruben Neves! Vamos mesmo ter que comprar um médio centro pelo menos! Digam-me aí nomes para termos uma noção! Não! Possivelmente pode ser transferência! Sim! Podemos perguntar se eles querem continuar a investir aqui o Ruben Neves! Assim! Ok! Vamos ver o que é que o Porto diz! Provavelmente não vai aceitar que o Porto ficou em quarto! Empréstimo de outro jogador! Rashford! Rashford pode ir! Quase que não o usei também! Usei algumas vezes mas não gostei muito dele! Sou sincero! Portanto! Deixa-o ir! À vida dele! Vou lançar aqui só mais um pouco! Proposta aceito! Parece que vamos comprar o Murillo! Por que não? 22 aninhos! Foi o melhor marcador da época passada! Parece ser um jogador rápido! E ele dá um extremo! Um extremo a ser o melhor marcador! É sempre bom! Ok! Vamos ver quanto é que ele quer! 7000! Ok! 7000! Podemos dar 7200! Bónus de gol 10! Vamos por aqui 4 anos! E titular chave! Vamos lá! E assim chegámos ao fim de mais um episódio! Mais uma época que termina e outra que começa! Entretanto! Vocês já sabem! A ideia é mudar de clube! Mas para já vamos continuar aqui no nosso Vitória Guimarães! com esta equipa fantástica! Obrigado a todos por terem assistido! Não se esqueçam! Se vocês estão a gostar! Deixem aquele like! Um abraço de reis! Até ao próximo vídeo! E fui! 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 Fui!